Deputada Leici Brandão é a próxima inscrita. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, Deus abençoe a todos, saúde para todos e muita paz no coração. Senhor presidente, foram 150 mil inscritos para 400 vagas nesse concurso aí do DETRAN. Esses inscritos, eu tomei conhecimento que eles pagaram taxas de R$ 45,75. Então, já teve um resultado financeiro muito bom para o governo. E também no edital dizia que era para início imediato, as pessoas que foram aprovadas. Aí, quando o governo manda esse PLC complementar aí para prorrogar e manter esses cargos de comissão, eu acho que é um desrespeito, não só aos inscritos, mas principalmente para os aprovados. Porque as pessoas estudam, as pessoas se dedicam, concurso público não é uma coisa qualquer, todo mundo se empenha mesmo para poder ter esse resultado. E, quando a pessoa é aprovada, a expectativa é muito grande para poder ocupar o seu cargo. Então, eu acho que o não cumprimento desse edital, no meu humilde entender, é uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa. Eu acredito, inclusive, diante do que eu ouvi aí dos meus companheiros que me anteciparam, que isso seja uma estratégia do governo. Porque, muito antes de pandemia, eles já sabiam que esse prazo ia se instiguir no dia 30 de junho, que foi ontem, né? Então, mandar agora, em cima da hora, esse projeto. Então, veja bem, eu sou uma criatura que tenho como falta da minha vida justiça e respeito. E a única coisa que eu entendo é justiça e respeito. O resto eu posso até não entender muito. Mas nós temos que ter uma atitude aqui nessa casa, nessa Assembleia, para que não, sabe, não sejam favoráveis a esse projeto. Eu sou contra esse projeto. Não fiz reunião nem com a bancada dos trabalhadores, não. Não tive tempo. Mas a minha consciência manda que eu faça isso. Porque a gente fica, sabe, achando que um edital, que essas coisas são coisas sérias, e, de repente, a gente vê que não, que existem outros interesses. Então, como as pessoas conquistaram, né, através de um concurso, o direito de ocupar esses cargos, eu acho que a gente tem que ser contra a esse projeto aí. Me parece que o deputado Campos Machado tinha feito um projeto para tentar solucionar, mas ele também foi voto vencido. Então, a gente tem que resolver essa questão. E para não ocupar, inclusive, todo o tempo, eu gostaria só de fazer uma pergunta, senhor presidente. Quando é que o governo vai sancionar o projeto que a gente fez aqui, sabe, tendo discussão quase três semanas, uma confusão danada, cada dia fazia reunião, o dia era ditado, o dia de manhã, e congresso daqui, congresso de lá, enfim, o projeto foi aprovado aqui na casa. E eu queria saber por que está demorando tanto para o governo resolver, porque as pessoas estão reclamando. Cadê a Assembleia Legislativa que fez tanta divulgação, que foi a única Assembleia que fez esse projeto, projeto magnífico, que o Brasil inteiro estava aplaudindo. Gente, cadê a situação do projeto? Não vai acontecer, não? Eu, sinceramente, estou começando a ficar bolada com isso. muito complicado, porque a gente tem que explicar para as pessoas o que a gente está fazendo na Assembleia. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção.